Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, estamos a viver o tempo pascal, o tempo pascal que dura 50 dias, é um tempo oportuno para nós revisitarmos, aprofundarmos os fundamentos da nossa fé. É um tempo importante, a Igreja nasce desta experiência da ressurreição do Senhor e a nossa vida cristã igualmente nasce desta experiência. Os apóstolos foram as primeiras testemunhas, eles e os discípulos conviveram com o Senhor durante três anos e aprofundaram o conhecimento que tiveram dele. Ao verem a morte dele na cruz, para eles foi um desastre, foi uma experiência de morte também, da sua experiência de seguimento do Senhor. E a ressurreição foi a confirmação de que o Senhor realmente era quem era. A alegria e a paz que sentiram deu origem à nossa comunidade cristã, à experiência de Igreja. Hoje vamos refletir um pouco sobre as fontes da nossa experiência de fé, aquela fé que chegou até nós e que é importante que cada um de nós saiba cuidar, saiba aprofundar, exatamente para ser um verdadeiro cristão. Os apóstolos conviveram com Jesus e depois da sua morte, sentiram a necessidade de o anunciar. A alegria e a paz confirmavam-nos e davam-lhes força e coragem para fazerem da sua vida uma vida de anúncio. Por isso, durante bastante tempo, eles oralmente transmitiram aos novos cristãos, aos fiéis que se apresentavam, os ensinamentos que eles tinham conhecido do Senhor, eles tinham convivido com o Senhor. Eles conheciam as parábolas, eles conheciam os milagres, conheciam os acontecimentos da vida de Jesus e sentiam a necessidade de os transmitir. Esta tradição oral dos apóstolos é o que nós conhecemos exatamente por tradição apostólica. Foram os primeiros tempos da Igreja muito ricos, onde os ensinamentos dos apóstolos marcavam a vida das pequenas comunidades cristãs. Esta tradição apostólica foi uma tradição muito rica também nas formas de vida, a instituição da Eucaristia, a forma como a comunidade se organizava, a vida dos primeiros mártires, as primeiras reflexões que foram feitas por Paulo sobre a vida de Jesus e a sua relação com o Antigo Testamento. Tudo isso é a tradição apostólica. E essa tradição apostólica continua hoje, ainda, através daqueles que são os apóstolos dos nossos tempos. Mas com a morte dos apóstolos e com o desaparecimento das primeiras testemunhas, foi necessário pôr por escrito os ensinamentos, para que não se perdessem. E por isso nasceram os Evangelhos. Os Evangelhos é exatamente essa segunda fonte que faz parte da nossa experiência de fé e que nós devemos cuidar. Simultaneamente que temos a tradição apostólica, temos também a Sagrada Escritura. O Antigo Testamento e os Evangelhos e o Novo Testamento são a fonte da nossa fé. Se nós não aprofundamos essa fonte, ficamos desequilibrados na nossa experiência cristã. Por isso, a Sagrada Escritura, os Evangelhos, foram escritos depois da morte dos apóstolos ou durante o tempo em que os apóstolos começaram a morrer, exatamente para nos deixarem ficar esse legado, esse depósito importante do conhecimento do Senhor. Sagrada Escritura e tradição apostólica são dois pilares fundamentais na nossa experiência de fé. O Magistério, como tal o conhecemos hoje em dia, são a autoridade que é capaz de reconhecer aquilo que é doutrina sã, a doutrina que o povo cristão deve viver ou deve conhecer. Esse Magistério, de alguma forma, supervisiona exatamente esta transmissão do legado da fé, do depósito da fé. O Magistério é, fundamentalmente, constituído pelo Papa e pelos Bispos de todo o mundo. E há um Magistério que atua ordinariamente na vida normal da Igreja, com as encíclicas, com os textos papais, com os textos também dos Bispos de queda diocese, mas há também, extraordinariamente, a presença deste Magistério no Concílio. E esse concílio, realmente, é a expressão mais, com a maior autoridade que a Igreja tem, para, de alguma forma, ajudar o cristão a saber o que é que é hoje os conteúdos de fé que o devem nortear, que devem dar sentido à sua experiência cristã. Na nossa vida cristã, como cristãos, devemos estar atentos a estas duas realidades que são fontes da nossa experiência de fé. Por um lado, a escuta atenta àquilo que são as comunicações, os ensinamentos dos apóstolos, através dos Bispos, e através dos padres que são os representantes dos Bispos, nos pequenos territórios a que chamamos paróquias, mas, de alguma forma, esta tradição deve ser também acompanhada pelo estudo assíduo, pela leitura assídua da Palavra de Deus, que é uma segunda fonte. Um bom cristão faz um equilíbrio entre aquilo que recebe do pastor, da sua diocese, do pastor universal, que é o Papa, e, ao mesmo tempo, do conhecimento, da escuta, da oração que ele faz, da experiência da Palavra de Deus na sua vida. Uma sem a outra desequilibram a vida de um cristão. E, muitas das vezes, na nossa experiência cristã, nota-se claramente que nós não temos o conhecimento, não temos o aprofundamento destes dois pilares. E, por isso, andamos desequilibrados. Perde a força, o nosso anúncio perde força, e o nosso testemunho do Senhor ressuscitado fica empobrecido. Hoje em dia, a sociedade pede-nos radicalidade, pede-nos que sejamos cristãos de verdade, não apenas cristãos de nome, apenas cristãos de que recebemos um batismo. Nós, para sermos verdadeiramente cristãos, devemos estar atentos às fontes dessa nossa fé. E essas fontes têm que ser cuidadas. Por um lado, tradição apostólica, a escuta atenta dos nossos pastores, a vivência daquilo que eles nos comunicaram, do seu ensinamento, das suas reflexões, a vida litúrgica da Igreja que nos deixaram, a experiência da vida dos santos, tudo isso é tradição apostólica. E tudo isso nos chega para nós podermos viver realmente a nossa vida cristã com um sentido e com um estilo próprio. Mas, ao mesmo tempo, e essa é a interpelação que hoje é feita à nossa experiência de Igreja, a Igreja Católica, ao mesmo tempo, o cristão tem que aprofundar a palavra. Se não aprofundar a palavra, fica desequilibrado. Perde o conhecimento imediato do Senhor, porque quando nós lemos o texto sagrado, há uma experiência imediata desse Deus que fala através do Espírito no coração de cada cristão. É um compromisso que nós devemos assumir, é um compromisso que também devemos levar para a nossa vida, de não sermos apenas cristãos de nome, mas sermos cristãos radicados, radicados nesta dupla dimensão da nossa vida, a escuta da tradição apostólica e também um mergulho vivo na tradição daquilo que é a Escritura, a Sagrada Escritura, em especial os Evangelhos. Deixo-vos ficar esta pequena reflexão para que realmente a nossa vida cristã possa ser uma vida que dê testemunho da fé que recebemos do Senhor. Obrigado. Obrigado.